Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE. E hoje a gente conversa sobre a Bienal Black Brasil Arte, que está com as inscrições abertas. Também tem matéria sobre o Festival Palco Geratório e os 70 Anos do Centro Cultural 25 de Julho. E começamos com uma boa notícia, a abertura de mais um Espaço Cultural em Porto Alegre. É o V744 Ateliê, idealizado pela artista visual Vilma Somalho. No local está em cartaz a nova exposição de Vilma, Vice-Versa Pode Não Ser O Que É, que reúne três séries fotográficas realizadas durante a pandemia. Essa primeira exposição, ela traz os trabalhos que começaram, na verdade, no primeiro dia de isolamento social. Foi aquele primeiro impacto que a gente teve, não é? Agora eu estou em casa, eu não posso sair. Vem toda a reflexão do dentro fora, o que espaço é esse, como que eu vou conviver. E aí os questionamentos foram crescendo e eu comecei a trabalhar em casa, no primeiro dia, registrando os pontos de luz que entravam pelas imperfeições do blackout da cortina. Então aí começou uma metáfora do fora, eu não posso sair, mas o de fora pode entrar. Enfim, começou um processo, começou esse processo aí, que eu denominei de hoje. E também, aí tem uma questão que o trabalho, ele nasce com o intuito de ser virtual. Porque exatamente as exposições presenciais, elas estavam suspensas. A gente não sabia exatamente o que aconteceria, se voltaria ou se não voltariam. Então eu fiz no Instagram uma sala de exposição. O tempo foi passando e as reflexões foram aumentando, e as notícias, enfim, tudo isso. E algumas notícias, até positivas, que o meio ambiente tinha... As condições do ar tinham melhorado, as condições ambientais do planeta tinham melhorado. E aí foi um ponto que me chamou a atenção. Lógico, tem todo um contexto, mas enfim. E aí eu pensei, é algo que está passando com todo o planeta, então eu comecei a fazer a série Sopro, onde o planeta estava sendo acometido por uma tormenta, por um sopro, por, enfim, uma ventania, alguma coisa assim. Então, metaforicamente, eu trabalho a imagem do planeta, Terra, não é? E num terceiro momento, quando começou, quando a gente já pensou que as coisas estariam melhorando, chega uma segunda onda. E aí eu comecei a perceber que isso poderia ser, em função das pessoas estarem fazendo flexibilizações espontâneas, como eu chamo, não é? Então, aí eu comecei a fotografar os prédios vizinhos, as janelas dos prédios vizinhos, e, metaforicamente, eu fiz como se essas pessoas estivessem transbordando de suas janelas. Então, isso tudo através de metáforas com a imagem fotográfica. Então, elas começaram... É o transbordo, né? É aquilo que, quando a gente já está, o copo está cheio, precisa de uma válvula de escape. Então, foram essas três séries que eu trabalhei e publiquei bastante no Instagram, não todas as imagens, enfim. E resolvi, então, agora mostrar isso, fazer o inverso, não é? Ou vice-versa, que seriam imagens que nasceram com o intuito de virtualidade, elas ganharam materialidade, que, normalmente, na arte, elas nascem fisicamente e depois são veiculadas virtualmente. Então, eu faço o caminho inverso. Com mais de três décadas de existência, o Instituto Estadual do Cinema cumpre um papel importante no fomento e na formação cinematográfica gaúcha. Para sabermos um pouco mais sobre o que está rolando no IECINE, a gente conversou com o diretor da entidade, o cineasta Zeca Brito. O Instituto Estadual do Cinema foi fundado em 1986. Então, ele completa 35 anos agora, vai para os 36 anos. E, nesse período todo, desde que ele foi fundado, e foi fundado graças a uma demanda dos realizadores que se organizaram em sindicatos, em entidades, que demandaram do governo do estado a criação de um instituto, ele, durante esse período, em alguns momentos, mas sem uma continuidade, ele se prestou a voltar-se às questões de formação e de difusão do conhecimento do audiovisual. Não apenas do fomento, através do empréstimo de equipamentos ou dos editais públicos, mas da difusão do conhecimento. Nós entendemos, desde 2019 a gente tem aplicado isso, que o Instituto deveria retomar essa função histórica de se voltar para ações educativas e para a formação. Com a pandemia, isso ficou mais evidente ainda, Domício, por conta da gente ver toda essa desestruturação, esse desmonte, por parte do governo federal, com a estrutura audiovisual, e, por outro lado, a necessidade de profissionalização, as pessoas buscando alternativas de emprego e renda, e o audiovisual se fazendo muito necessário para a intermediação das linguagens artísticas e da vida durante a pandemia. Então, nunca foi tão importante a linguagem audiovisual se fazer presente na vida das pessoas. Por isso, esses cursos, que se dão em dois eixos, Domício, em Porto Alegre, a partir do Laboratório IECINIO de Lom Lopes, que é um espaço físico na Casa de Cultura Mário Quintana, com atividades presenciais e cursos de formação que vão começar a partir do mês que vem, e com o programa Revelando o Rio Grande, que começou no início do ano com a Oficina de História do Cinema Gaúcho, com a professora Fátima Arley e o professor Glenn Povas, e que se prolonga agora no segundo mês de outubro e vai até o ano que vem, no final do ano que vem, com 50 cursos e oficinas formativos em diversas áreas técnicas do audiovisual. Depois de mergulhar na história do cinema gaúcho, eu olho para essa cidade e seus pontos históricos importantes e tenho vontade de sair com uma câmera na mão e milhões de ideias na cabeça. A gente quer fazer um programa absolutamente democrático que chegue a toda a população gaúcha sem restrição de faixa etária, sem nenhum tipo de restrição. A ideia é justamente trabalhar com a diferença e com a diversidade. Então, trazer esse espaço, fazer desse espaço de ensino e de educação um espaço também que reflita a nossa sociedade como ela é. Por isso, a gente também tem algumas estratégias. São mais de 50 cursos e alguns deles são voltados a segmentos do audiovisual, outros são mais amplos. Para mostrar justamente o domício que a cadeia audiovisual é muito complexa. A possibilidade de geração de emprego e renda dentro dela, para além das questões simbólicas, histórias, de patrimônio material, são muito fortes. Os cursos todos, o domício, eles se dividem em cursos, oficinas e laboratórios. Então, a gente tem alguns modelos de cursos que são de 30 horas, como os cursos padrões exigem, com carga horária, onde a gente exige 75% de frequência para que o aluno possa ter a sua diplomação. A gente tem oficinas que são mais abertas, que são com um período menor de tempo e essas oficinas, a maioria delas vão acontecer no interior do estado. Vamos começar pelos municípios de Gramado, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Arambaré e Bagé, agora em outubro. E aí, depois, em novembro, dezembro, a gente avança pelo interior do estado. A ideia é passar por mais de 30 municípios até o final do ano que vem. O IECIN, então, está conseguindo cumprir o seu objetivo ali que estabeleceu em 2019, de se tornar uma instituição, um instituto de ensino também, de conhecimento, de propagação de conhecimento. Sempre com essa preocupação de que todas as atividades sejam gratuitas e absolutamente democráticas. E tentando entender esse território, pensando que a subjetividade, que a produção simbólica, ela também parte de um imaginário territorial, da identidade, do senso de lugar que cada cidade, cada município do Rio Grande do Sul, e são 497 municípios, tem. E a gente quer tentar ter pelo menos as nove regiões funcionais aí contempladas, com realizadores formados, com alunos que possam propagar esse conhecimento, que possam levar adiante o saber audiovisual por todo o Rio Grande do Sul. A segunda Bienal Black Brasil Arte está com inscrições abertas até o final de outubro. O tema desta edição é cartografia e hibridismo do corpo feminino, representação visual e afetiva. E quem nos traz todos os detalhes é a produtora executiva e idealizadora do evento, Patrícia Brito. Quando a gente pensa numa segunda edição, a gente já consegue pelo menos vislumbrar que ela já está sólida, né? Saiu da primeira e estamos na segunda. Mas eu costumo dizer que a Bienal Black, assim como diferentes outras bienais, como a de São Paulo, que é de São Paulo, a do Mercosul, que é de Porto Alegre, a Bienal Black, que ela tem um formato itinerante, ou seja, ela não precisa ter um local fixo, regional, né? para que ela aconteça. E essa segunda edição, ela vem mais nesse sentido da gente desfragmentar e acabar ocupando esse novo suporte, que é o suporte digital, que é o suporte, né? Muitos dizem, é o nosso novo normal, né? Então, a nossa expectativa, enquanto segunda edição, é consolidar, sim, e reforçar o nome Bienal Black, né? E continuar aí com essa discussão de gênero e raça, que é o que permeia os nossos trabalhos, né? Gênero e raça nas artes, mas fazendo sempre esse recorte mais voltado para as mulheres, né? Tanto que a primeira edição do tema, a gente trabalhou ali com a invisibilidade das mulheres. Essa segunda temática, a gente trabalha com a cartografia, né? Com esses corpos múltiplos aí ocupando diferentes espaços. E o interessante também é que a gente chama para essa discussão, né? O cenário aqui do nosso Mercosul e da América Latina, porque discutir gênero e raça nas artes não é uma, digamos assim, uma responsabilidade somente do Brasil, né? É uma discussão que está permeando o mundo inteiro. Eu sinto que é como se eu estivesse permanentemente suja. Como se eu precisasse andar sempre com o balde pelas ruas. O candidato aí que quiser participar pode entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais. Tem um link que puxa direto para a inscrição. A inscrição, ela tem uma taxa, né? Dentro do edital, a gente tentou ali construir um edital flexível do ponto de vista do envio de documentação, mas também ali almejando algumas premiações para esses artistas, levando em consideração o período que a gente vive, né? Uma escassez muito reduzida de editais e de oportunidades reais aí para os artistas. Qualquer artista pode se inscrever, apesar do tema, todos os artistas são bem-vindos, homens, mulheres, apesar da gente ter um recorte intrínseco de gênero e raça. Todas as etnias, enfim, são bem-vindas. A gente preza muito o chamamento para as mulheres, principalmente as mulheres indígenas, que estão nas pautas hoje aí também da inserção de ocupação de espaço. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres mais velhas também, que são deixadas um pouco de lado do nosso sistema também de artes. Então, eu acho muito interessante a linguagem que a gente dá e o norte que a gente está dando para essa segunda edição. O Estação Cultura agora faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre o Festival Palco Giratório, a agenda e as comemorações de 70 anos do Centro Cultural 25 de julho. Mesmo em meio ao distanciamento e às restrições impostas pela pandemia, o Centro Cultural 25 de julho está com uma intensa programação para comemorar os 70 anos da instituição que preserva a tradição alemã e dialoga com a comunidade gaúcha através da cultura. E a gente procurou nos mantermos vivos nesse período de pandemia. Enquanto as portas estão fechadas, agora a gente vai começar lentamente a abrir. A gente conseguiu ficar vivos com parcerias bem bacanas que geraram eventos legais como o Sarau do 25 em Casa e o Obra Comentada e todo o nosso organismo interno, também os grupos, a gente se manteve conectados. O que eu busquei? Busquei manter viva a relação interna através de um mecanismo que nós chamamos de roda de conversa e a gente estabeleceu um desafio para todos para todos os nossos grupos para que gerassem atividades virtuais, apresentações, recitais, de forma virtual, sempre comemorando os nossos 70 anos. Então, nossa, a gente se deu conta como a gente é forte no nosso fazer cultural. Então, vai, se acrescenta isso, os projetos que nós estamos desenvolvendo nas leis de incentivo à cultura, nós temos três projetos do centro cultural, fora dos grupos, que são o Gira Arte, ou melhor, digamos, é o Plano Anual 2021, que é uma modalidade mais recente da lei Rouanet, e que nos propiciou a criação de uma sonhada escola de artes para crianças e jovens. E daí, nós oferecemos mais de 20 modalidades de ensino, entre elas, uma série de instrumentos musicais, entre artes visuais, entre artes cênicas, daí entra um teatro de bonecos, teatro, tudo ensinando crianças e jovens, contação de histórias, né? Nós somos um elo, né? Nós agora que estamos aqui, desse passado de 70 anos, com um futuro que nós precisamos garantir, né? Então, enquanto houve situações assim, de barro, acho que vamos ter que fechar as portas porque nós não temos mais recursos e coisa assim, não, nós não vamos, nós vamos é criar ferramentas de continuidade, e nós estamos instrumentalizando, daí, o centro cultural para tornarmos mais, digamos, comunicativos com a comunidade. E daí entra outro projeto que é a instalação de um elevador de acessibilidade, que nós pretendemos ainda esse ano instalar, e o projeto da instalação de equipamentos de som e luz, e esse é um projeto da LIC estadual, nós queremos trazer muitos grupos de fora, que se torne realmente um novo espaço de interação com a comunidade cultural, com a comunidade e com o fazer cultural. E já começou a contagem regressiva para o palco geratório Sesc deste ano. O tradicional evento, que inicia no próximo dia 30 de setembro, vai oferecer vários espetáculos locais e nacionais em formato online e presencial. Estou indo, o belo é podre e o podre belo sabe ser. Esse projeto, ele já tem na sua raiz a possibilidade do intercâmbio, que é a circulação física, claro, que não é possível nesse momento, né, mas que artistas, profissionais das artes cênicas, do teatro, da dança, do circo, possam se encontrar, debater possibilidades, criar outras possibilidades de mercado de trabalho para essa área cultural. Então, nesse movimento agora, estabelecemos encontros, são mais de 15 encontros, 30 artistas envolvidos nesses encontros via transmissões online, para fazer essas discussões, para refletir, identificar perspectivas e sonhar com o encontro próximo também, né, que é necessário. Além dos espetáculos locais, o palco giratório Sesc transmite atrações de todo o Brasil, selecionados através de uma curadoria nacional. Estruturamos uma edição com muitas transmissões ao vivo, então valorizando produções de espetáculos da cena brasileira ao vivo, diretamente dos seus locais, então teremos aí do Acre, transmissões, São Paulo, enfim, todas as regiões, diversas ações formativas que já é uma característica do próprio projeto, intercambiando coletivos aqui do estado do Rio Grande do Sul e com outras regiões do país, e experimentando também alguns movimentos presenciais, teremos poucos, mas potentes e importantes ações de intervenções artísticas nos espaços urbanos da cidade. Eles foram avisados que eles deveriam permanecer nas suas casas. Entre as produções locais está o edifício cristal da companhia Incomodity. irem contar piadas. O espetáculo Instalação Automáquina Universo Desliçante ao Parque da Redenção é outra atração presencial. Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. Vaga Carne, um solo da mineira Grace passou que também assina o texto e destaque nacional. A 15ª edição do palco giratório Sesc no Rio Grande do Sul e 23ª do Brasil ocorre de 30 de setembro a 16 de outubro. A partir de novembro, o projeto terá continuidade nas unidades do Sesc por meio de residências artísticas e debates e oficinas online. Preocupo lilás, mas errou na escolha do tom. O roxo incomodou as duas. E nós temos mais dicas culturais para ti na nossa agenda e na sequência do programa também. Hoje começa a idade, em busca da nova cidade, hoje começa a idade, em busca da nova cidade, no ritmo desse canto em canto. Você chamou, quero saber, me diz que tal eu tô, mas como assim, que tal eu tô, até que tá, mas como até, até aonde dá pra ver, até que tá, então eu tô, então você tá, tá tudo bem. Eu ando, menina com você, você, você eu te quero agora. Acho que eu vou brincar mais disso. de entrar em carnes e fazer a carne dizer, ai, adoro dizer. Música 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 Esse papo de emprego Eu já vendo Eu estou nessa O que eu quero Suzeiro Papo é pedra, é o fim do caminho É o resto de todo É o povo sozinho É o passo, é uma ponte É um sábio, é uma rua É um belo horizonte É uma febre tessã Que amor, não é? Os espetáculos virtuais do Unimusica 40 anos começam nesta segunda às 8 horas da noite e seguem até o dia 1º de outubro com a apresentação de 10 atrações Um desses espetáculos é o Afros do Sul com Paulo Romeu e Karine Brasil A gente vem mostrando um pouco da nossa cultura afro-gaúcha reafirmando que ela existe realmente para o resto do Brasil Até para aqui para o Rio Grande do Sul mesmo a gente tem que estar sempre reafirmando isso Então a gente vai trazendo instrumentos bem característicos para nós como o supapo o ilu é o nosso tambor de batuque nação misturado com o jambê que é um instrumento africano que vem também para nos trazer ancestralidade A gente começa assim o espetáculo com um pedido de licença para os nossos mais velhos para os nossos orixás ancestrais mais via espirituais também porque sem eles a gente não não chegaria até aqui onde a gente está chegando com certeza Afro-sul Afros do sul Afros gaúchos Afros latinos Afros latinos A gente vem vindo passando por umas músicas também que músicas antigas assim do Afrosul tem algumas uma pelo menos que é bem antiga assim do Afrosul do início do Afrosul que é uma música chamada Pergunta onde a gente começa foi a primeira música assim que a gente em público apareceu em público tocando foi num festival estudantil em 74 mas tudo isso aí são flashes que vão aparecendo nessas músicas que a gente vai apresentar no Afros do sul A Porongada que é um ritmo que a gente criou lá dentro do Afrosul também que é uma levada afro-gaúcha a gente não diz que é um ritmo não chama de ritmo mas é uma levada afro-gaúcha que a gente pegou vários ritmos e a junção de coisas mais a nossa criatividade em cima dessa junção do candombe dos ritmos galvérios nosso aqui do nosso swing gaúcha aqui o jeito de tocar samba que é diferente isso aí é uma mistura que a gente que a gente tem na Porongada Preto Velho conta histórias Pai João e Mãe Maria hoje os tempos mudaram os espinhos viram rosas para assistir aos espetáculos do Unimusica 40 anos ou ter mais informações sobre toda a programação é só visitar o site difusaocultural.urgs.br a gente encerra o programa de hoje com mais um pouco do show Afros do Sul tchau e até a próxima edição do Estação Cultura Música que o Mestre Paraquedas fez para o Afrosul Grande Mestre Criouro Afrosul Afros do Sul Afros gaúchos Afros latinos Afrosul Afros do Sul Afros gaúchos Afros latinos Daí o meu tambor o meu cantar País do tempo no meu jeito de dançar Esvoaço colorido ilumina minha crença a todos meus orixás Axé e Benção Nação Porquê São tantas as etnias Preto Velho Conta histórias Pai João E Mãe Maria Hoje os tempos mudaram Os espinhos Viram rosas É o negro na luta Em busca de coisas Nossas É o negro na luta Em busca de coisas Nossas É o negro na luta Em busca de coisas Nossas